Por favor, deixa eu amar, que não vai trabalhar Sei que eu tô aqui pra te pedir perdão Cabeça aguda, coração na mão Desejo pegando o voo Sei que eu tô aqui pra te pedir perdão Meu nome é tudo pra caralho, só pra dizer Mas se eu fosse você, amor Que eu vou dar pra te pedir E de uma coisa fixa, amor A porta vai ficar sempre a merda, amor O meu olhar vai dar uma coisa nova A hora que você chegar E de uma coisa fixa, amor A porta vai ficar sempre a merda, amor O meu olhar vai dar uma coisa nova A hora que você chegar A porta vai ficar sempre a merda, amor 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 Obrigado.